A beleza da mulher brasileira E na luz do som brilho espelhado na boca e no olhar E o bronze de um corpo dourado na rua a caminhar E toda essa explosão de cor que acontece no rosto dela É obra-prima do Criador, é o que te faz tão bela E toda essa explosão de cor que acontece no rosto dela É puro charme que se inspirou nos tom de uma aquarela Para comemorar essa mistura brasileira, Natura Aquarela está de cara nova Mais colorida, atual, fórmulas renovadas e embalagens ainda mais sustentáveis Batom hidratante com FPS 8 Oferece hidratação por até 8 horas A cor do batom e o brilho do gloss juntinhos em um só produto Proteção, praticidade e beleza Gloss, cor, brilho e lábios mais hidratados Lápis de contorno para lábios Traços precisos, maciez e efeito mate Pó compacto com efeito aveludado Várias cores e, claro, embalagem com refil Base líquida com FPS 8 Acabamento natural e diversas tonalidades Base 3 em 1 com FPS 12 Prática e indicada para todos os tipos de pele Blush compacto, textura leve e colorida Duos de sombras com nova fórmula Podem ser usados de dois jeitos Secos para um efeito mais natural E molhados para um efeito mais intenso A linha também apresenta lindas combinações de cores nos quartetos A versatilidade do lápis para olhos E o charme do delineador líquido Super máscara para cílios Cinco vezes mais volume Fórmula resistente à água E pincel exclusivo Porque a beleza brasileira É acima de tudo mistura E não merece de Natura Aquarela Outra coisa Senão as mais belas cores do mundo E toda essa explosão de cor Que acontece no rosto dela É puro charme que se inspirou Nos tons de uma aquarela Natura Aquarela As cores da beleza brasileira Aquarela Aquarela Aquarela